Olá, meus amigos! Hoje eu vou fazer uma costelinha de porco assada na E-Fry. Vou adicionar aqui, ó. Vou acabar de adicionar todas aqui. Já adicionei toda a nossa costelinha, agora eu vou levar para assar. Aí eu vou mostrando o processo aí até ficar pronto para vocês, viu? Nossa costela começou a cozinhar, agora eu vou colocar para dourar e dar mais uma cozinhada nela. Eu já tiro, eu deixo de 30 em 30 minutos, já botei duas vezes de 30 minutos. Agora eu vou deixar ela acabar de cozinhar e dourar. Nossa costelinha já tá no ponto. Vou adicionar aqui na minha tigela, depois eu mostro para vocês. Vai estar tão sequinha. Eu temperei com alho, sal e pimenta do reino. Então, eu vou colocar aqui na minha tigela. Olha o que saiu só da carne de porco, da costelinha, né? Ela tá bem sequinha. Se eu deixasse mais 5 minutinhos. Olha como ela tá bonita. Espero que você goste. Essa é a nossa costelinha de porco, bem douradinha, assadinha. Foi 1 hora e 20 minutos para ficar pronta. E fica uma delícia. Olha como que fica aqui. Eu uso essa bandejinha de silicone para não sujar muito dentro da parte da panela. Tá cheirando, tá cheirando. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. E aí E aí